Olá, meu nome é Letícia, sou médica veterinária, e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a importância da tose higiênica para os cães. Antes de mais nada, eu queria pedir para vocês já se inscreverem aqui no canal do Pet Mais Vida, que a gente está sempre postando vídeos com informações e dicas sobre o cuidado com cães e gatos. A tose higiênica é o tipo de tose em que só são cortados os pelos de algumas regiões específicas do animal. Isso é principalmente importante para os cães que têm pelo médio a longo, em que pode acumular mais sujeira, principalmente na região das patas, dos genitais, do ânus, então essa tosa visa deixar essas regiões mais limpas e mais fáceis de manter a higiene do animal. A frequência que deve ser feita esse tipo de tosa vai variar conforme a raça, o tipo de pelo e até algumas particularidades da pele do animal, mas ela pode ser feita em casa ou também por um profissional de estética animal, um banhador ou um tosador. Então, se você quiser fazer isso em casa, pode ser simples, dependendo do comportamento do seu animal, dependendo do tipo de pelo, dependendo de quanto você deve aparar desses pelos, mas é importante que ela seja feita por alguém. Então, se você não conseguir fazer, é interessante levar em um profissional de estética, ou banhador ou tosador, para que ele possa fazer esse tipo de tosa periodicamente e ele também vai ajudar a definir a frequência em que deve ser feita, desse procedimento. A tosa higiênica pode tanto ser feita com máquina de tosa, quanto com tesouro. Para animais que têm a pele mais sensível, não é recomendado usar máquina de tosa, pois ela deixa a pele ainda mais irritada. Então, nesses casos, é importante usar somente a tesoura. Mas, mesmo com a tesoura, é importante ter um cuidado, por conta de ser um material contiagudo, quando o seu animal for muito agitado, pode ser difícil fazer esse procedimento. Então, leve para um profissional, se você não se sente confortável em fazer isso em casa. Animais com condições específicas, se beneficiam da tosa higiênica, tem outros aspectos. Por exemplo, cães idosos, com sobrepeso ou até já com problemas articulares, precisam sempre estar com as patas, com os pelos bem aparados, a mínima quantidade de pelos possível em contato com o chão, principalmente na região interdigital, que é entre os dedos, para que os coxins, né, as alvofadinhas, que a gente chama da pata, fiquem em contato direto com o chão. Quando o pelo está no meio da pata e o chão, isso pode causar, diminui o atrito, leva a mais escorremões, deixa o cachorro um pouco mais instável, então piora problemas articulares. Se ele tem sobrepeso, então, isso se torna ainda mais grave, então é importante deixar sempre essa região bem reparada e isso é feito também durante a tosa higiênica. Já os animais que tenham condições que levem eles a ficarem mais sujos, por exemplo, em continência urinária, é importante que a tosa higiênica seja mantida para que os pelos não fiquem com essa sujeira, né. Isso facilita bastante na hora da limpeza, evitando até infecções secundárias de pele ou até internas em decorrência dessa sujeira que se acumula na pele e no pelo dos animais. Por fim, vale lembrar que mesmo os animais que estejam com a tosa higiênica em dia, é importante que você sempre verifique se não está acumulando sujeira, isso vai facilitar bastante, mas pode acontecer ainda de acumular uma sujeira na região genital, no ânus, nas patas, então procure limpar sempre essa região, vai ser um processo muito mais fácil, já que mantém pelos em excesso atrapalhando e deixando mais sujo ainda, mas sempre que precisa limpe, pode ser usado lenço umedecido próprio para cães ou então um paninho molhado com água mesmo, nesses casos em que está mais fácil de limpar, isso já pode ser suficiente, mas lembre-se de verificar também a higiene dos animais que estão com a tosa higiênica em dia. Obrigada por assistir esse vídeo, espero que tenha esclarecido um pouco sobre o que é a tosa higiênica e sua importância, e fique de olho que a gente está sempre postando mais vídeos aqui no canal da Pet Mais Vida, com outras dicas e informações sobre o cuidado com cães e gatos.